Abertura Vamos escalar. Vamos escalar e ter essa permitida particularmente. Vamos escalarva em Sãoemb descendants dos fut LEGAS fazer Judicial, 或ão porевado! se é muito razão, não será? sim a língua é tegando, além de há hoje dizia a oração sempre comente a língua é tal hoje dizia a oração a mesma oração pronto, é a primeira oração então você corre primeiro corre primeiro segundo é a oração mas o que é o que é o que é o que é? a mesma oração a uma falta o que éoshita qualquer que é problema tem a oração e eu quero ver o teu diante eu quero ver eu quero ver o meu nome é eu quero ver o meu nome é o meu nome é eu quero ver o meu nome é e agora mesmo a gente vem aqui isso aqui antes você vai dar um som você vai dar um diálogo se você vai dar uma donné quando a gente vai dar uma ideia a gente vai dar alguma coisa então você vai dar uma coisa você vai estar aqui também para saber E fica lá, A espada do outro não é maior. O outro dia. Dê-la para o outro. Ora as pães no dia. 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 Tempo para. Nem os que morrem. Tempo para. Nem os que morrem. Tempo para. Dê-la para o seguinte. Mós. Irã. Espírito traição de nós. E a traição. Espírito traição. Para a vida do homem. Amar para o teu colega. Que não é traição. Para a vida não é traição. Estresse frustrado. Espírito traição. Espírito frustrado. Estresse. Depois. Começa. Começa. Lá pelo controle. Inclui. Uma uma ameaça. Uma ameaça. Uma ameaça. Que ela é uma ameaça. Uma ameaça. Para o olho do homem. Um permite. A Россia. Um grande ameaça. 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 história, meu nome, como eu estou dizendo, na história de igreja, tudo isso aí, é espiritual, e a vida, muito mais, de ser, é sozinho, é confuso, é preguiç tumultu, a gente não vai dizer Jesus em sua lua qualquer é manipulação em sua espírito vamos dizer o que está e deixando o nosso Facebook cuidado com o seu espírito no Facebook amém 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 temos o nosso Facebook ir da lima rola no Facebook a lei, a de maria, a de maria a de maria, a de maria a de maria, o maria, o maria, o maria do ser a larga, o maria do maria, o maria do tamam o casamento no Facebook e da uma aliança matricônia no Facebook a de maria, a de maria do avião Agora não sei o nosso Facebook, mas o Facebook não é a ponta. Tava, ali é o Facebook, lá o Facebook, quando ele é o Facebook, ali é o Facebook, o Facebook sai com a ponta passinha. Há nunca se fez o Natalhoku, há nunca há uma ponta, mas fez o Natalhoku. Tava, fez o Natalhoku, tava, fez o Natalhoku, então minha comunhão não fez o Natalhoku, metem nil o que falha que ele é na mão, metem nil o que falha que ele é na morada ou na morada. Lossos caralhos! Pode me ouvir a ela, ósara, pode me ouvir a ela, evita, para ir na pele, cheata... as filas, mas情... Simples então, de cantar. Mas qual o Natalhoku vaiνοar oアップ? E eles sejem taps do Natalhoku. Mas eu não sou. É uma coisa que realmente os��는 Locos do, é, e eles se simulations vão mudar cair. Mas em nada nós. Ia死ться, não couper, existe uns, não couper meras�ri. E nós tecido doutor o Jair. Se você atascar os nossos, realmente são assaltados do Natal? Não estão descr бу Сý? Deus te ensaura ahta da ngusa. Ele te manda um pau de fünf e porra. Ele te manda um pau de cinco e porra. Ele te manda um pau de cinco e porra. Ele te manda um pau de cinco e porra. Amém. Jesus Maia Ra. Jesus Maia Ra. Romênia, Jesus Mãe e Arati. Salva que se é malha, e é Coríntia, e é lima na hora, que se é Coríntia? É isso, é isso, é isso, é o problema. Ae-ma? Ae-ma? Ae-me? 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 Lá consegue lá o movimento? Lá consegue elever? Lá tem sala de maio estúdio de manhã, sala de maio estúdio de fesbucco. O que fez fuma que esse, Ita? Fez fuma que o que fez fuma que minha corrente que esse, que tem ele lima na área? Hoje tem problema de finança e tem problema de um caçado e tem problema estresse, espírito de estresse minha corrente que esse, Ita? Otava! E tem nem nada de pegar minha corrente Ita não dá uma como a fuma...